O NIC1 O NIC1 O NIC1 O NIC1 O NIC1 O NIC1 Pegue-se. Jogo ganho, cara. Jogarra ganho, velho. Agora é tarde pra lamentar. Vamos jogar. Pronto. Até aqui tudo certo. Bora lá, Grak. Ajudar o Aku. O Aku. Bora lá, Kumu. Caraca, o que ficou pra ele? Pô, o tadaço, velho. Aqui deveria ficar pra mim, velho. Não, não reseta, velho. Na moral, sério. O Grak foi God ali, hein. Esse reset aí que quebrou nossas pernas, cara. Porque aí demorou. Os caras podem roubar aqui, velho. Deu nada, deu nada, deu nada. O Drago é nosso. Até aqui tudo tranquilo. Tá de boa. Aqui tá... Boa, finalmente. Nice, então. Vamos embora. Já começamos bem aqui. Eu consegui ceder aí uma kill pro Aku motu. Independente de quem mata. O que importa é matar, né, cara? Cara, o Grak tem que ficar lá, velho. Olha o life dos meninos. Ô, louco. Vamos fazer aqui. O Grak, acabei de seguir, mas não tá aparecendo as lives ontem. O Grak tá trolando a gente. Valeu, meu querido, pelo follow. Tamo junto. Destruir aquele Coringa, cara. O Grak tem que dar uma puxada nele aí, vai poder fazer alguma coisa, cara. Eu confiei, hein, cara. Pronto, tirei aqui o farm dele. Vem o Whisky, vem o Whisky. Mais um Drago. Perfeito. Perfeito. Aqui, agora, eu sofri muito dano, galera. Não posso ajudar lá, não. O que eu posso fazer agora é só farmar e... E ajudar na próxima UTF. Porque nessa daí eu já tô fora. Usei o Ultimate aqui, galera. Porque eu vou ter ela de volta já já. Tu farm é na Jungle, então não vai fazer falta agora, não. Quero adiantar logo esse farm. Para voltar logo para além do Akumoto. Para ajudar ele com o Coringa, que é K.O.T. dele, tá ligado? E pronto, eu tô vendo, ele já tá quase perto da torre, então ele precisa da minha ajuda. O Max tá de boa aqui. Pronto, vou subir agora. Pronto, vou subir agora. Coringa tá por ali Droga, a NET chegou, eu ia destruir o Coringa Vamos lá Cara, não deu pra fazer muita coisa ali não Droga vai aparecer em 5, 5 Já apareceu Droga é jeito tanto que já apareceu Vamos embora recuperar esse Life aqui Uh, quase Cara, se eu fizesse a play certa Era pra resetar o Dragon Eu pensei O Murad, cara Quase que eu mato ele Porque Murad realmente é difícil pra o Zil Eu não considero o Murad Cauta do Zil Quer dizer, o Zil é o Cauta do Murad Que muita gente acha Eu acho o contrário Bora lá, bora lá Vamos lá pra mim Que muita gente acha que já apareceu Cauta do Zil Não, 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 não. Caramba, quase que o Murad me mata, velho. Grax salvou ali, velho. Grax salvou o dia, galera. Hum, lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Ai, meu Deus. Ih, meu Deus. Sem life, cara. Tanque aí. Just up. O primeiro? É, ele não quis, velho. Eu não vou sozinho. Eu sou besta. Dá pra ter levado, cara. Onde você está? Ataque! Ataque o Dragão Abyssal! Retreat! 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 Boa, 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 boa. Uh, tô fraco, cara. Toma aqui, Max, toma aqui, na moral. Vai, Max, toma aí, toma aí, toma aí. Pronto, é nosso. Caramba, já perdi a joia, cara. Ô, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Tá maluco, bicho? Retreata! 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 Eu nunca duvidei de você, velho. Só vai. Brilha, menino. Akuma, brilha, meu filho. Carregar essa, Jeff. Tá difícil, cara. Pra qualquer um carregar. É incrível, mas não tem ninguém carregando nossa equipe. Só a Natalia que matou mais e se destacou. Porém, ela morreu uma a mais do que todo mundo, tá ligado? Mas matou mais. Então, realmente, tá causando dano legal. Mas aquele cara carregando mesmo não tem, não, velho. Todo mundo matou muito, tá ligado? Até o Grak matou três, velho. Todo mundo deu assistência. Eu dei três, cinco assistências. Então, não tem realmente ninguém carregando. Akuma, tem cinco quilos. Eu tenho quatro. Ele tem quatro mortos. Eu tenho três. Ele tem três assistências. Eu tenho cinco. O jogo tá bom, cara. O cara quer o Dax Llan. Eu vou lá, vou lá, vou lá. Pra chegar a tempo só, né, velho? Eu vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Ah, Akuma, safado. Pegou meu triple kill, cara. Deus humilde. Bora, Akuma. Eu vou pra cima do Coringa. Caltero ele e você dá GG. Posso morrer no percurso? Posso, mas vai dar bom. Confia na calda do menino, Jeff. Deu bom, deu bom. Confia na calda do menino, Jeff, rapaz. Linda, jogou fino. Valeu, Felipe. Jogou bem agora, carai. Valeu, Paty. Linda, Jeff. Obrigado. Tentamos, tentamos. O fino do fino. Foi quase triple kill aquela hora lá. Como pegou aquela kill, velho. Ia ser triple. Será que eu fui MVP? Eu acho que não. A Natália foi, cara. Apesar que eu tava com mais assistência que ela. E como eu peguei kills agora, tem um chance de brigar, cara. Pelo menos pelo top três dessa partida. Top três dessa partida aí eu acho que dá, hein? Valeu o gol de Kaique? Não, foi do Chaka, cara. Foi do Chaka. Eu acho que top três, pelo menos, cara. Vamos ver. Dois combos. Vamos ver. A Natália teve 11.6. Eu tive 10.1. E o Max teve 10.2. Realmente, eu fui o terceiro melhor da equipe. O quarto lugar ficou o Grack. E por último ficou com o outro fake. Ficou com a menor pontuação. Mas isso não quer dizer que ele jogou mal, não. Ele jogou muito bem. 6 kills, 5 mortes e 4 assistências. Jogou bem. E ele teve um dano causado ainda maior do que o meu. Só pra vocês terem noção, entendeu? Então não jogou mal, né? Porque ele tá com a pontuação ruim que... Cara, esse negócio de pontuação aqui do jogo, eu acho que tem que consertar. É uma baguncinha. Ele jogou bem. Nice game. Vitória. Tá aí a build, galera. Se quiser conferir.